Oi pessoal, eu sou a Cássia Poggi do canal Uma Palestrina e a redação do OnFootball quer saber aí a minha opinião sobre os maiores e melhores estrangeiros que já vestiram a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu separei 11 jogadores e um técnico e vou trazer aqui pra vocês quais foram as minhas escolhas, belezinha? Goleiro, gente. Bom, goleiro eu escolhi o Benítez, tá? Pra quem não conhece ele, ele é um paraguaio e ele foi muito importante pro Palmeiras quando o Leão representava a seleção brasileira. Então em alguns jogos ali ele se obstruiu muito bem ao nível de Leão, né? Mostrando aí toda a sua performance muito boa que ele tinha dentro do gol e é um dos goleiros mais falados, assim, de estrangeiros da história do Palmeiras por isso que a minha escolha foi ele, apesar de eu ser novinha e não ter visto, né, ele jogando. Mas enfim, esse daí é o meu goleiro. Bom, aí a gente vai pro lateral direito, gente. E o lateral direito nada mais, nada menos que o Arce. É indiscutível falar dele, né? O Arce foi importantíssimo com a nossa Libertadores, um dos maiores títulos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Arce, junto com o Valdívia, foi um dos estrangeiros que mais vestiram a camisa do Palmeiras e o segundo que fez mais gols, tá? Então, com certeza, a minha escolha tinha que ser esse grande lateral, olha. Bom, gente, zagueiro eu escolhi o Mina, que ajudou a gente na conquista do Brasileiro de 2016. O Mina também, que foi importantíssimo e fez três gols na Copa do Mundo, né? Ele é um colombiano. Então, o Mina, eu gostava muito dele, que ele era... O Mina era zagueiro? Ele era atacante? Ele era meia? Ixi, o Mina era tudo. Tudo. Então, o Mina foi importantíssimo e, com certeza, eu não poderia deixar esse zagueiro de fora. E o segundo zagueiro que eu escolhi é o Gomes, que está atualmente hoje também vestindo a camisa do Palmeiras. Trouxe pra gente em 2018 aí o Brasileiro também. É um zagueiro muito consistente. Assim como o Mina também, eu acho ele muito raçudo, né? Ele é um paraguaio muito forte também. E está sendo importante até agora, nesse ano, por mais que teve toda essa parada aí. Mas ele foi importantíssimo ano passado e está sendo também. Enfim, lateral esquerdo. Bom, gente, lateral esquerdo eu coloquei o Vinha. Uruguaio também. É um jogador novo, de 22 anos. Vocês vão me dizer, Cássia, mas ele jogou poucos jogos aqui pelo Palmeiras. Sim, eu sei, mas é um jogador que representa já a seleção. É um jovem promissor. E eu tenho certeza que o dia que ele sair do Palmeiras vai deixar muitas saudades. Esse garoto aqui promete, viu? Não só aqui no Brasil, mas eu acho que ele vai ter um bom mercado lá fora também, na Europa. Bom, gente, volante eu coloquei o Mancuso. Ele é um argentino, tá? Ele era um volante muito implacável, mas também ele já foi eleito aí um dos jogadores mais violentos do meio campo quando ele atuava aqui no Brasil. Imagina Felipe Melo e Mancuso junto, né? Mas é aquele volante raiz. Ele chegava mesmo bem forte na jogada, assim. Não temia nada. E então por isso que eu acabei escolhendo o Mancuso. O segundo volante que eu escolhi foi o Rincon, tá? Um jogador colombiano. Ele foi importantíssimo. Ajudou a gente aqui na conquista de 94 do estadual. Ele era um jogador muito consistente, apesar de depois ser um dos ídolos do Corinthians, né? Ser considerado lá um dos ídolos do Corinthians. Mas aqui, enquanto ele vestiu o caminho da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele representou e tem 22 gols aí também pelo Palmeiras. O meia, gente, o 10. Eu escolhi o Valdívia, chileno, que conquistou aqui com a gente na primeira passagem, 2008, um estadual. E depois, em 2012, também ajudou na Copa do Brasil, né? É um jogador que é bem contestado por conta da segunda passagem, mas eu acho, minha opinião, que depois da saída do Alex, ele é o melhor meia. E eu sinto falta de um meia igual ele hoje no futebol brasileiro. Então, lógico que eu não iria deixar o Valdívia aí como a opção ali do meio campo, como o 10 do Palmeiras. Bom, gente, o ataque aí eu vou começar com o Munhoz, tá? Colombiano. Jogou aqui no Palmeiras de 2001 a 2006. Ele era um jogador veloz, aguerrido. E uma curiosidade nisso tudo, gente, é que ele saiu num jogo brigando com o Marcos, né? Ele queria sair aí aos tapas com o Marcos. E o Marcos ainda falou, nossa, o bichinho é bravo, é baixinho e é bravo, né? Um jogador que foi importantíssimo, ajudou a gente na Série B. Foi o único título que ele conseguiu, mas que ficou um bom tempo aqui no Palmeiras. O próximo atacante que eu escolhi aqui, gente, é um argentino, é o Echevarieta. Ele atuou no Palmeiras de 1939 a 1942. Foi o maior estrangeiro a vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele fez 113 gols, gente. Ele era muito cirúrgico ali no ataque. Eu não vi ele jogar, mas não poderia deixar de jogador de fora, porque marcou a história do Palmeiras, né? Ainda mais sendo o maior estrangeiro a vestir a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Gente, o centroavante que eu escolhi aqui é o Faustino, conhecido como Asprila. Ele veio pro Palmeiras em 1999, conquistou aqui a Copa dos Campeões e Rio-São Paulo, ambos em 2000, né? Ele era um jogador muito ligeiro. Ele era um verdadeiro matador. Esse sim é um colombiano de respeito. E ele fez muitos gols aqui no Palmeiras. E foi importantíssimo, como eu disse aí, principalmente no ano de 2000. Gente, o técnico que eu escolhi, eu também não vi jogar pelo Palmeiras, mas é o Ventura Cambon. Ele é uruguaio. Ele foi o técnico, um dos técnicos mais importantes do Palmeiras, porque ele conquistou o Mundial de 1951. Além de tudo, antes de ser técnico do Palmeiras, ele também foi jogador, quando era o Palestra Itália ainda. Ele ganhou aqui o Torneio Rio-São Paulo de 1951 também. E conquistou o Estadual de 1944 e de 1950. Bom, eu queria agradecer aí ao Futebol por me proporcionar esse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Avante, palestra!